O que é a confissão de Neemias? Seu Deus, como diz o verso 3, a bela e longa oração recapitula a relação de Deus com seu povo. Ela começa reconhecendo a grandeza do Senhor. O verso 9 fala sobre a glória de Deus como Supremo Criador. Entender quem é o Senhor é o primeiro passo para compreender a necessidade de ser fiel a Ele. A oração também fala sobre a bondade e a graça de Deus. Até o verso 15, lemos sobre como Deus foi bom ao escolher Abraão e faz aliança com ele e com a sua descendência, designando-lhes uma missão. Ele ouviu a aflição de seus filhos no Egito e resgatou-os de lá com grandes milagres e lhes deu as suas leis e os sustentou. Os versos 16 e 26, porém, mostram como o povo reagiu a essas bênçãos. Eles falam sobre as rebeliões de Israel, primeiro no deserto e depois quando já tinham recebido a terra prometida. E em cada um desses casos, Deus deixou que eles sofressem as consequências dos seus pecados, mas não os abandonou. Quando clamaram, Ele estava lá para ajudá-los. É muito claro o contraste entre a benevolência do Senhor e a rebeldia do seu povo. O verso 31 diz, Por que o povo estava se lembrando disso em sua oração? Os versos 32 a 38 mostram que eles queriam mais uma chance. Reconheciam seu pecado e sabiam que não mereciam perdão, mas também sabiam que Deus é bom e ouve a confissão sincera. O verso 32 registra a seguinte súplica, Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Esse capítulo nos ensina tremendas lições. Em primeiro lugar, Deus cuida do seu povo ao longo da história. Ele não aceita o pecado, mas ouve cada oração sincera e ajuda todo aquele que estende a mão pedindo socorro. Em segundo lugar, aprendemos que Deus não se afasta de nós. Antes de nos afastarmos dEle, como os judeus reconheceram, sempre foi o povo que se revoltou. Finalmente, a terceira lição é que, se quisermos, podemos escolher ser diferentes. Podemos ser fiéis a Deus, mesmo que todos os outros tenham sido desobedientes. Você já falou com Deus hoje? Você já confessou os seus pecados com a certeza de que Ele vai ouvir e perdoar? Tenha certeza de que Ele está lhe esperando. Como o texto de hoje diz, Ele é grande em misericórdia. Por isso, aproxime-se de Deus agora. Ótimo dia para você e sua família. E aí E aí E aí